Aí galerinha, ó, vamos mostrar aqui como que os caras tratam a pau, como que é o tratamento de calipro, aqui as lasca, lasca de calipro também, aqui é lasca, aqui é os calipro, as lasca, eles põem nesses carrinhos aqui ó, no trenzinho e enfia aqui dentro, enfia aqui dentro, ó, isso aqui é o autoclave, autoclave, eles enfiam o pau aí dentro, fecha a tampa, fecha a tampa, ali dentro daquela caixa d'água ali ó, tá o produto químico, dentro dessa caixa d'água aí ó, tá o produto químico, aí ele injeta esse produto ali dentro ali ó, Injeta o produto aí dentro, com o pau lá dentro, encheu, aí liga a aspiração né, ele, 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 ele chupa todo o ar que tiver ali dentro, pra forçar o líquido entrar na madeira, Forçou o líquido entrar na madeira, fica aí curtindo aí, aí sim eles tiram a pressão, e, e tira a madeira, aí ela sai assim ó, Aí ela sai desse jeito aqui ó, esverdeada, aí esse verdinho aqui é tratado, esse aqui o bicho não come, Aquele branquinho lá ainda não é tratado, aquele branquinho o bicho come, esse verdinho, esse verdinho já tá tratado, chique carlão, ficou bonito ou não? Ficou bom? Ah? Mas ficou bom. Ficou top dos tops. Top dos tops. Não afastou não né? Ah não né? Olha lá. Com esse monte de parafuso aí, tem dois rolamentos. Olha aqui ó, não afastou nada. Não, afastou nada. Essa forma né? É isso aí mesmo. É que não eliminou uma chapinha, tinha uma lata aí. Olha aí no outro ali ó. Pode olhar que tem uma lata ali embutida junto com os corafusos, vai lá tipo fazendo um guarda-pó ali. Aquela lata como ela comeu, nós já pinjamos no mato. Então ele vai ficar um tanto assim mesmo, mas... Aí tem retentor ali pra não entrar até. É isso aí ó, carlão. O carlão vai pra internet. O doido tá ali ó. Olhando os pau e babando. E o carlão tratando o pau. Né? Né doido? Tchau, obrigado. Já ficou doido em fazer um mês, né? Ah, eu já tô doido. Valeu, tá doido. Tá doido.